Ele imitou o Porco para provocar o Palmeiras no Clássico contra o Corinthians, quando fez gol pelo Timão, e depois defendeu o Palmeiras, foi tetracampeão pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 94, foi jogar no Valencia e foi recebido como o novo Romário. Mas afinal, que fim levou o Viola? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, só que antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Paulo Sérgio Rosa, mais conhecido como Viola, nasceu em São Paulo, em janeiro de 1969. Revelado pelo Corinthians, é um dos maiores artilheiros do clube paulista. O Viola brilhou pelo Corinthians e marcou história no clube em duas passagens, e pela sua passagem no Corinthians, ele foi convocado para a disputa da Copa do Mundo de 1994, onde foi campeão com a seleção brasileira. Pelo bom desempenho, chamou a atenção e foi negociado então com o Valencia da Espanha. Mesmo com a grande expectativa, o Viola disse que não se adaptou à cidade e à comida, e preferiu voltar ao Brasil. Da sua surpresa e para de todos, ele voltou ao Palmeiras, rival do Corinthians, e depois de muitos problemas e excessos, onde ele chegou atrasado em um treino e pousou de helicóptero no centro de treinamento, o Viola acabou indo em 98 para o Santos e depois para o Vasco da Gama. Acho que o Viola, ele foi o responsável da minha decisão de ser corintiano, pela vontade, dedicação, pela raça, pelo comprometimento. Mas não vamos passar por todos os clubes do Viola na carreira, não. Afinal, foram 27 passagens diferentes por mais de 20 clubes. E por que tantos? Bom, porque o Viola jogou futebol profissionalmente até uns 47 anos de idade. Pois é, meu amigo, haja saúde. E isso mostra o quanto realmente o Viola ama o futebol. Até hoje, para você ter uma ideia, ele joga futsal por clubes como Santos, Corinthians, além de partidas festivas. Ele simplesmente viveu uma vida toda para o futebol. Um real caso de amor ao esporte. O Viola, no entanto, teve problemas com as justiças em diversas oportunidades, ainda como atleta. E é, como a gente disse na chamada do vídeo, o Viola acabou na cadeia. O cara foi preso em duas oportunidades. Você vai entender melhor. O Viola foi preso por porte ilegal de arma, mesmo tendo posse. Acontece que foram encontradas com eles, na ocasião, alguns equipamentos que não eram aptos da sua licença. Em 2005, ele foi preso e passou três dias detido. E em 2012, nova prisão. Dessa vez, por porte ilegal de arma e ameaça à violência doméstica. O Viola foi um jogador que, nos anos 90, era figura constante nos noticiários esportivos, por gols, provocações e até mesmo pelas suas polêmicas. Uma geração que encantou e moldou demais os brasileiros, que na década de 90 tinham uma paixão inenarrável pelo esporte bretão. E o Viola, até hoje, apesar da identificação com o Corinthians, é bem que isso por torcedores de todos os times, viu? Mas e você, se lembra do Viola? Tem algum jogador que tá atuando hoje em dia que lembra pra você o estilo do irreverente goleador? Deixa aqui nos comentários e não esquece também do like no vídeo, beleza? Conta a mim, você sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!